Música Glória ao Salvador, glória ao Salvador, agora sempre Ele me salvou, glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus acabou, tudo de graça me perdoou, quebrou meus laços e me gritou, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Glória ao Salvador, agora sempre Ele me salvou, glória ao Salvador. Música Junto a cruz e na luta, venha a ver você demorar, Cristo está pronto pra te salvar, grita ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, agora sempre Ele me salvou, glória ao Salvador. Música Música